Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Hoje nós estamos novamente aqui na João Martins da Silveira Sobrinho, Avenida do Comércio, né? E hoje nós estamos especificamente na loja Averi. Então vou mostrar pra vocês aqui os dados da loja, o calitãozinho dela, com os dados dela, da loja toda aqui, ó. Ok, virando o cartão aqui, todos os dados da loja, né? Vou fazer contato com a loja, aqui estão os telefones, Avenida, CEP, Instagram da loja, né? Averi, sua casa produzida. Então vou mostrar os produtos da loja pra vocês. O que tiver preço a gente mostra, o que não tiver a gente fica devendo. E sempre lembrando que os preços que vocês verem no vídeo é o preço da data que eu estou fazendo o vídeo, tá? Se verem o vídeo aí um mês, dois meses depois, daqui 15 dias, talvez tenha mudado as peças, valores e promoção, se a gente tiver promoção. Ok? Então vamos começar aqui com essa prateleira que eu já tenho na frente aqui. E vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Fazer um conjunto de copos de seis peças, né? Ó, de 280 ml. Aí tá o código do pedido pra quem queira. E o valor, ó. 59,99. Ok? E lembrando também, né? Quem gostar do vídeo aí, quem gostar do vídeo, deixa um joinha. Deixa o joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Faz um comentário do vídeo. E compartilha o vídeo, né? Pra ajudar o canal a crescer. Dessa vez, a posta aqui, com essa disposição de amostragem do produto, né? Aqui, naturalmente, né? Que aqui tá sem preço. É só pro pessoal ver e acompanhar o que a loja tem. Aqui, nessa prateleira, nós temos aqui, ó. Como diz aqui, né? Vaso cerâmica de bambu, pódigo, valor. Então, esse preço aqui. Na inferior, aqui, ó. Vaso cachecor decorativo, né? Com as medidas e os valores. E aqui, tá tendo também uma música de fundo aí. Como é de plástico, que eu falo no vídeo, né? Vamos tentar colocar outra música pra cobrir essa daí, que tem direitos autorais. E aquela que eu coloco, não tem. Cachepô cerâmico, com pé, unidade, 69,99. Faz vasos aqui, né? Vaso decorativo, fiore, marbre. Com o valor de 39,99, ó. Vaso muito bonito. Bem feito. O acabamento, né? Olha só. Acabamento perfeito. Pegar por cima aqui um pouco, ó. E aqui na prateleira superior, aqui, ó. Vaso decorativo de cimento, né? Essas são as medidas dele. E com esse valor, ó. Esse aqui é um vaso... Vaso de cimento, né? Muito bem trabalhado também. Vaso decorativo cerâmica. Outro tipo de vaso, outro modelo, né? Esse aqui, com esse modelo aqui. A referência dele tá aí, pra vocês verem. 22,00. E o preço unitário dele, 36,99. Olha aqui. Esse daqui, né? Os cachepô, terra coca, 37,99. Muito bonito também, ó. Essas aqui são as jarras mosaicos, né? Jarras mosaicos. Vamos ver se a gente consegue ver o preço dela aqui. Aqui na frente, aqui tem... Aqui na frente dela tem, né? O valor. Essa daqui, 47,99. Aqui nós estamos no segundo ambiente da loja, né? Essa loja tem dois ambientes. Agora eu tô no segundo dela, como eu disse aí. E... Pra quem pediu, né? Que eu mostrasse... Móveis, né? Móveis de junco. Então, esse vídeo, então, tá sendo pedido pela... É... Dilminha Oliveira. Vamos mostrar, então, os móveis que tem aqui. É juncado, né? Trabalhado em junco. E... Se tiver os valores, a gente mostra. Senão, vamos ficar devendo pra vocês. Esse daqui tá com um valor aqui de 519 reais. Esse daqui que nós temos aqui, é uma poltrona, né? Um sofá, alguma coisa desse tipo. É... Mostrar embaixo aqui pra vocês. É tudo de junco, né? É juncado. Aqui com essa almofada aqui, ó. Bem macias. Entendeu? Aqui do lado, esse recipiente aí, fazendo parte do móvel, né? Virando aqui pro outro lado aqui, ó. Esse outro modelo. Esse outro modelo aqui também enjuncado, né? Que tem essa parte mais alta aqui, ó. Só que eu não tô conseguindo ver valores. Vamos voltar aqui nesse outro pra gente ver se tem valores aqui. Esse aqui tem sim, viu? Tem o valor aqui, ó. Tá de ponta cabeça, mas... Vamos falar pra vocês, ó. 3.899,90. Lembrando, mal uma vez. O pessoal do meu canal, que assiste o meu canal. Inscrito ou não inscrito. Todos os valores que vocês verem no vídeo, é valor do dia do vídeo que eu tô gravando. Dias mais tarde que vierem na loja, pode estar diferente, tá? Aqui tem um conjunto aqui de... Essa cadeirinha, cadeira alta aqui, né? Nossa, o branquetinho aqui, ó. No centro aqui. Vamos ver se dá pra ver o valor aqui, ó. 299,90. Ok? Mas esse valor aí, tá só numa peça, eu não tenho condições de falar pra vocês se... Se é o conjunto, se é o conjunto ou é a peça, tá bom? Então fica no ar aí pra vocês. Esse outro lado aqui, ó. Esse conjunto de mesa e cadeira. Vamos aproximar aqui, ó. O conjunto, esse sim, ó. Esse aqui tá o conjunto. 3.491,15. Mas muito bonito, né? Olha o trabalho. Bem trabalhado. Fino acabamento. Coisa linda mesmo, ó. Agora vamos nessa outro conjunto aqui. Vamos ver se tá como conjunto ou unidade, né? Aqui tem um valor aqui, ó. De 469,90. Mas não tá dizendo que é conjunto. Então, fica no ar também, ó. Aqui nós temos... Aqui nós temos as poltronas aqui individuais, né? Que eu acredito aqui, ó. Pelo preço que tá aqui. 1.549. 1.549. E essa outra do lado tem outro preço também, ó. Essa daqui. Esse valor aqui é do conjunto completo, ó. Conjunto completo. 7.529,60. Aqui nós temos esse conjunto, né? O conjunto e peças individuais também. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. É a peça aqui, pelo que tá aqui na etiqueta. É individual, né? 429. E o conjunto 4.929. Então, aí, pra pessoa que pediu, né? Dilminha... Dilminha Oliveira. Móveis juncados. Tamo mostrando pra vocês aí, ó. Se alguém tiver algum pedido pra fazer de alguma loja. Se tiver o meu alcance e der pra me fazer, com certeza eu vou fazer, tá? A gente faz o impossível. É difícil, mas... A gente tenta, pelo menos, né? Esse aqui, ó. Essas cadeiras trabalhadas com corda, né? Trabalhada com corda, ó. Também fica muito bom demais, né? Muito bacana mesmo. Tá bom, gente. Vamos encerrando esse vídeo por aqui hoje. Lembrando, uma vez, quem gostar do vídeo aí, deixe seu joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra nós. Ajudar, né? Faz um comentário que é de extrema importância. Um comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E aí... 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 Obrigado.